Melhor eu ir te deixar viver sem mim Melhor eu ir do que ficar pra sofrer Pra você não foi amor, foi a confusão da sua cabeça Mas meu coração diz que talvez não me mereça E eu vou ouvir conselhos confusos porque Já sei que faltam os parafusos que você não tem E não pode me dar e eu também não posso te ajudar Meu bem, eu sei que mais além alguém te fará bem Mas agora tenho que ir Porque tudo um dia passa Daqui um mês e vai lembrar dessa sem graça Encontrar outros motivos pra sorrir Mas foi amor pra mim E nesse terremoto que haverá Nesse lugar pegue os pedaços Do carinho que te resta Fomos um laço E o laço tende a se soltar Mas eu não te acho Onde costumava achar Melhor eu ir Nesse lugar pegue os pedaços